Bom dia, bom dia a todos, bom dia a todas. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma prática de meditação, de expansão de consciência, de relaxamento. Vou esperar alguns minutinhos, dois minutinhos, para que as pessoas possam entrar. E vocês que já entraram, vão se conectando com a sua essência, já vão respirando de forma consciente. Já vão agradecendo a oportunidade de mais um dia, de poder abrir os olhos. E ter a chance de viver mais um dia, mais um dia para ser feliz, mais um dia para amar e ser amado, mais um dia para perdoar e ser perdoado, para viver plenamente mais um dia. E hoje aqui em São Paulo o dia está bem nublado, vai chover já, já. Vamos agradecer pela chuva, quando está sol, agradecer pelo sol, agradecer pela vida. Então vamos lá, bom dia, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma prática de meditação. Para quem não me conhece, eu sou Juliana, eu sou terapeuta transpessoal e a convite do ITK estou aqui para guiar uma meditação com vocês, para compartilhar e receber de vocês todo o amor, toda a paz que cada um tem em si. Sempre é uma troca, de mim para vocês e de vocês para mim. E vamos respirando. Eu vou falar um pouquinho do que vou fazer hoje. A meditação, como eu tenho dito aos dias anteriores, ela foi sempre muito utilizada pelos iogues, pelos orientais, há muitos e muitos anos atrás. E eles não precisam de comprovações científicas para falar o que dá certo e o que não dá. Eles experienciam. E os iogues iam para as montanhas, para as cavernas e ficavam lá, respirando, meditando. E eles viam que tinham muitos benefícios com essa prática. E eles passavam para as outras pessoas. Nós, ocidentais, precisamos de comprovações científicas. Por que meditar dá certo? Por que respirar de uma forma consciente dá certo? Então, os neurocientistas, a partir da década de 60, começaram a estudar muito sobre meditação. E viram e comprovaram que há mudanças cerebrais. Há mudanças, novas sinapses acontecem no nosso cérebro. Novos sulcos. A anatomia do cérebro muda. E você muda a mente, muda o coração, muda tudo quando você faz uma meditação. Quando você pratica, na verdade. Não é meditar hoje e meditar daqui a um mês. Não. Todos os dias. Um pouquinho por dia. E quando você já medita por 10 minutos e acha que já está confortável, você aumenta um pouquinho mais. Aumenta para 12 minutos. Para 15 minutos. E assim as mudanças vão ocorrendo. E quando ocorrem as mudanças cerebrais, neurológicas, acontecem mudanças físicas. Também muda seus sentimentos, seus comportamentos. Muda o modo de você ver a vida. A vida fica mais leve. A vida fica mais leve, mais dinâmica, mais confortável de viver. Você vive de uma forma plena. Isso é meditar. E meditar, entrar em estado meditativo, nada mais é do que você focar em alguma coisa só. E hoje, meu convite é que você foque na sua respiração. Existem vários tipos de meditação. Tem mindfulness, tem meditação ativa, que você faz andando, correndo. Meditação completa... Observando alguma coisa. Meditação... Mantrando num japa mala. Falando sempre o mesmo mantra. Então, existem vários tipos de meditação. E hoje eu escolho aqui trazer a meditação com a imaginação criativa. Então, serão convites. E se você... Se fizer sentido para o seu coração, você aceita o convite e embarca na meditação. Nós vamos respirar em três tempos. Vai inspirar pelo nariz e conta até três. Segura o ar dentro dos pulmões e conta até três. E expira e conta até seis. Se você tem outro tipo de respiração que é mais confortável para você, você pode utilizar. Se não quiser prender o ar também, se traz algum desconforto, você pula essa parte. Você inspira em três e expira em seis. A expiração é sempre o dobro da inspiração. Para que possa sair todo o ar dos seus pulmões e coloque ar novo. Então, tem essa troca gasosa. Por isso que a expiração é o dobro. E quando também expiramos mais do que inspiramos, nós ativamos nosso sistema nervoso parasimpático. Que traz o relaxamento. Então, por isso que a expiração é maior do que a inspiração. Então, vamos começar? Vamos praticar? Meu convite é que você se sente de uma forma confortável. Pode ser no chão, numa almofada, numa cadeira, no sofá, onde você se sentir mais confortável. E você fecha os olhos físicos, seus olhos externos e abre seus olhos internos. Os olhos da alma. E você inspira pelo nariz. E expira. E cada vez que você inspirar, você leva o amor, a compaixão e a gratidão para todas as células do seu corpo. E ao expirar, você expira completamente o ar nos seus pulmões. E desapega de tudo que não te serve mais. Da mágoa, do ressentimento, do nervosismo. E você inspira em três. Um, dois, três. Prende o ar. Um, dois, três. E solta pelo nariz. Um, dois, três. Quatro. Cinco. Seis. E agora eu quero que você conte nos dedos. Cinco ciclos completos. De respiração. E o ciclo completo é inspirar em três. Segurar em três. E expirar em seis. Vamos começar. Um. E assim. Amém. Legenda Adriana Zanotto 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 E se conecta também com a energia amorosa do Pai Céu Sendo uma ponte entre o céu e a terra, neste momento você faz a sua oração na sua crença, no que você acredita, com as palavras que vêm do coração E que hoje, talvez só por hoje você agradeça na sua oração, você faz o agradecimento de tudo que acontece na sua vida E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E você inspira cada vez mais profundo, cada vez mais devagar E leve a sua consciência no seu perigo E leve a sua consciência no seu perigo Imagine, visualize uma luz, uma energia vermelha E você inspira e você inspira e leva para todo o seu corpo essa energia vermelha Esse é o primeiro time de fazer a sua consciência no seu perigo